bolsonarista em sua maioria pelo menos aqueles mais radicais são muito ignorantes em relação à cultura brasileira e isso você vai ver aqui agora numa matéria que diz o seguinte bolsonaristas se revoltam com camarão do MTST e esquerda rebate não existe só o camarão superfaturado do coco bambu eu quero antes de passar essa matéria de compartilhar essa matéria com você eu quero pedir se inscreva no canal pegue o link mande para o amigo cara se inscreve aí também no canal TV resistência contemporânea se inscreva e ajude a espalhar o canal pelo país todo precisamos desse apoio todo dia para a gente fazer a reflexão política o debate político aqui na plataforma do youtube outra forma de você ajudar é tornando-se membra ou membro como você sabe o MTST ligado ao pessoal tem um grande líder jovem importante líder político que é o Guilherme Boulos o cara foi já foi candidato à presidência da república foi candidato na última eleição municipal na maior capital do Brasil em São Paulo chegou no segundo turno uma campanha muito boa falamos isso aqui o MTST tem um projeto muito interessante que está aos poucos se espalhando pelo país que é o projeto cozinhas solidárias vários estados já receberam cozinhas solidárias é a forma que os movimentos sociais como o MTST tem de atuar junto ao povo pobre ajudando a matar a fome principalmente agora uma situação que o país se encontra com a inflação altíssima principalmente a inflação dos alimentos que impacta para pior a vida do mundo da vida do povo pobre cozinha solidária se você não conhece por favor procure conhecer porque é muito importante por um evento desse tipo no lançamento do filme Marighella que aconteceu esse fato que eu vou compartilhar aqui agora com você bolsonarista se revolta com o Camarão no MTST e esquerda rebate não existe só Camarão superfaturado do coco bambu aqui você sabe o que o T você tem o Wagner Moura comendo a caragé em ocupação do MTST. A extrema-direita neoliberal se revoltou com uma foto nas redes sociais do ator Wagner Moura comendo camarão numa ocupação do MTST Movimento dos Trabalhadores Sem Teto e tentou apontar uma suposta contradição por se tratar de um alimento caro. Quem tinha do coco bambu? Foi a pergunta mais repetida na repercussão da imagem compartilhada inicialmente pelo líder do MTST Guilherme Boulos. O momento foi registrado na última quinta-feira durante a exibição do filme Marighella na ocupação Carolina Maria de Jesus na zona leste de São Paulo. A refeição do dia no evento da ocupação era a caragé. A reação às provocações foi ainda maior. Aspas, gado que está acostumado a pagar 300 conto em camarão meia boca do coco bambu, puto com a quentinha do Wagner Moura. Cá, 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 respondeu um internauta. Avisar para o twitteiro de direita que não foi o coco bambu quem inventou o camarão aqui em Recife. A gente só não come camarão todo dia porque enjoa. Disse outro. Os liberalzinho puto com camarão no prato porque acha que só existe no coco bambu por 150 conto. Reagiu ainda um terceiro. Guilherme Boulos também reagiu compartilhando uma reportagem de 2018. Aspas. Exército faz licitação para comprar duas toneladas de camarão, caviar e espumante. com o comentário. Coloca aspas aí. E a indignação do Dudu Bananinha e dos bolsominios é o Wagner Moura comendo a carajé no prato na ocupação do MTST. Em outro tweet escreveu. Direitistas raivosos com a foto de Wagner Moura comendo a carajé no prato na ocupação do MTST. Demostra que o bolsonarismo vibra com a fome e acima de tudo desconhece a cultura brasileira. Então tá aí. Bolsonaristas se revoltam com o camarão no MTST e esquerda rebate. Não existe só o camarão superfaturado do coco bambu. Se você gostou, passe pra frente. Se não gostou, pelo menos diga por que não gostou pra gente debater. Se inscreva e se puder, torne-se membro ou membra aqui da TV Resistência Contemporânea. Obrigado de coração e até o próximo.